O nome é Welton. Welton, queria que você mostrasse para a gente um pouco da variedade que vocês têm. Por exemplo, eu só falo muito da jabuticaba, então faz um parâmetro para mim, enxertado e não. O que seria? Então, vamos pegar um exemplo da jabuticaba. As nossas jabuticabas não são enxertadas. Nós temos variedades de jabuticaba, né? Nós temos a jabuticaba sabará, que essa leva de 12 a 15 anos para começar a produzir. Então, essas nós temos mudas pequenas, para quem quer uma sabará pequena. Mas vai levar sabendo que leva esse tempo para produzir. E nós temos mudas já produzindo, que aí já vai ter 15, 16, 18 anos e mais. Uma opção que o pessoal confunde jabuticaba enxertada, que sempre procura jabuticaba enxertada, a gente tem a híbrida, jabuticaba híbrida. E aí, essa jabuticaba é uma variedade interessante, porque ela produz já nos primeiros, eu acredito, nos primeiros 3, 4 anos. Então, para quem quer e quem gosta de jabuticaba, é bom ter as duas. Tem a híbrida, porque vai produzir mais cedo e produz o ano inteiro, se não faltar água. E tem a sabará, que ela acaba sendo mais... Tem os apreciadores da jabuticaba sabará, porque ela aparenta ser mais doce, né? Ela é mais doce, a casca é mais fina. Então, há aqueles que preferem, de qualquer maneira, a sabará. Mas é bom ter as duas, porque aí você vai ter uma sabará que produz menos vezes no ano, e vai ter uma híbrida que produz o ano inteiro. Então, vai ser alegria para as pessoas e para os pássaros, né? Porque os pássaros adoram. Quando eu falo em híbrida, então já é imediato. Já é imediato. Então, se você pegar uma muda com 2 anos, 3 anos, você tem sorte de já estar produzindo. Tá certo. Especial, hoje nós temos, que é bem procurada, a jabuticaba paulista. Mas eu não tenho nenhuma muda aqui para te mostrar, meu irmão. Tenho, tenho sim. Não vai estar produzindo. O pessoal tem procurado bastante a jabuticaba paulista. É uma jabuticaba grande. Ela é maior que a sabará e que a híbrida. Demora bastante produzir. Mas, o xodó das jabuticabas é a sabará, tá? Pelo sentido ornamental. Hoje nós temos produção de jabuticaba sabará. E nós colocamos até no meio do jardim, para você ter uma ideia. Até no meio do jardim nós colocamos a jabuticaba sabará pelo efeito ornamental que ela dá. Que ela faz. Temos aqui na frente, se você quiser dar uma... Então, aqui nós temos jabuticaba sabará. Temos em vaso. Dá até para você registrar que ela está produzindo. A jabuticaba sabará, ela tem um detalhe, o tronco dela é um pouco mais escuro. A folha mais escura e a folha menor. Então, essa jabuticaba, ela produz uma, no máximo duas vezes por ano. Ela é bem procurada e bastante alocada no projeto de paisagismo, porque é uma jabuticaba bem ornamental. Então, além de atrair os pássaros com as frutas, ela consegue dar um destaque bacana no projeto. Aqui nós temos também a jabuticaba que, às vezes as pessoas confundem com enxertada, que é a jabuticaba híbrida. Ela já tem um tronco mais claro, a folha mais clara também e a folha um pouco maior. Agora, essa, se você puder registrar aqui no tronco dela, ela produz o ano inteiro, se estiver bem hidratada. Adubadinha e bem hidratada, ela não falta frutas. Então, você vai ter... o bom de ter as duas é isso. Você vai ter uma que tem frutas o ano inteiro, você vai ter uma mais ornamental, que vai produzir uma no máximo duas vezes por ano. Então, nós estamos, nós somos a Flora Rainha, estamos no quilômetro 56 da Castelo Branco, sentido interior. E o convite está aberto para todos os nossos clientes que já nos conhecem. Nós já estamos há mais de 20 anos, para ser exato, acredito que uns 22 anos, aqui na Castelo. Trazendo a melhor qualidade de mudas entre ornamental e frutíferas. E convido também aqueles que nos conhecem através da internet ou através das revistas, através do site e até através do famoso boca a boca. Que venham também nos conhecer, porque eu acho que vale a pena. Nós temos aqui uma estrutura bem organizada, tem muitas opções. Eu acho que vale a pena vir conhecer e tenho certeza que faremos bons negócios aí. Tá bom, muito obrigado então, viu? De nada, à disposição. Tchau, tchau.